O Fundo Arquidiocesano de Solidariedade faz todos os anos uma doação aos projetos sociais de renda e trabalho. Este ano, 22 entidades foram beneficiadas. Essa coleta da fraternidade nós distribuímos para as entidades, obras sociais que precisam. São pequenos projetos de 5, de 10, de 15 mil reais, mas que já é um pulso para ir desta semente pequena, semeada, possam nascer grandes projetos. Um dos projetos sociais coordenados pela Universidade, o pré-assentamento Padre Josimo, em Cruzeiro do Sul, região noroeste, recebeu 8 mil reais. Nosso trabalho foi elaborar junto com eles o projeto, no sentido de garantir que esse projeto tivesse recursos para a aquisição de materiais e para que eles possam organizar uma mandala, que é uma tecnologia social, estar implementando também uma estufa de bambu. Com esse benefício, eles vão poder estar fazendo as suas próprias mudas, então, beneficiando porque diminui o custo e também podendo revender aquelas que eles não vão ter necessidade. Então, isso é um ganho para eles. O outro ganho seria também trabalhar com as mulheres, no sentido de garantir que elas também tenham uma geração de renda, porque a incubadora trabalha com isso, com a geração de renda, com a melhoria de qualidade de vida dos grupos que nós incubamos. Então, que as mulheres também possam gerar renda através do trabalho com panificação, com pequenas compotas, então elas vão receber cursos de compota, cursos de panificação e outros cursos que vão beneficiar também e aumentar a renda e a geração de renda lá no assentamento. Os recursos foram distribuídos na última quarta-feira. São cerca de 100 mil reais que irão ajudar projetos de solidariedade de Maringá e região. Esse ano, nós arrecadamos 160 mil reais. Desses 160 mil reais, 40% vai para a Cáritas Nacional e nós, enquanto Cáritas Arquidiocesanos, fazemos a gestão dos outros 60%. E que, dessa vez, nós recebemos 32 projetos, foram aprovados 22 projetos e, então, hoje é entrega para esses 22 aprovados. Amarildo vive no pré-assentamento de Cruzeiro do Sul. Ele representa as 57 famílias que trabalham lá. Estamos sobrevivendo lá, né, da agricultura. Alguém, alguns tiram leite, tiram um pouco de leite, outros roça e trabalha fora também para sustentar a família. E, assim, a gente lá na briga, lutando não só contra o latifundo, mas também contra os preconceitos que a gente tem, né, porque estamos sem terra. O que está com o mundo e o negro apanhou, O negro é gente como o outro É ter carne inteira mora, O dançar em negro na dor A CIDADE NO BRASIL